Sr. Doutor, comentário é que merecem as palavras de António Costa quando disse que o Sr. atingiu a dignidade desta campanha? Já tive oportunidade ontem à noite de responder a isso que o Dr. António Costa disse e a verdade é que o Dr. António Costa respondeu àquilo que eu não disse. Eu não interferi minimamente na questão judicial. Limitei-me à parte política e na parte política a perguntar isto. O Dr. António Costa sabia ou não sabia, foi ou não foi informado pelo Ministro da Defesa sobre o que estava a passar relativamente ao caso de Tancos. Se sim, se a resposta for sim, o Ministro fez como é normal fazer-se, então o Dr. António Costa foi conivente com aquilo que se passou. Se não, se a resposta é não, não fazia a mínima ideia, então nós ficamos a saber que no Governo do Dr. António Costa as questões de maior relevo os Ministros podem eventualmente nem sequer comunicar ao Primeiro-Ministro e portanto isto não é forma de coordenar um Governo. Onde é que está aqui a componente judicial e a quebra não sei de que é de ética ou lá o que é que é, ou de princípios, não está em lado rigorosamente nenhum. Eu não temo que esta campanha eleitoral fique contaminada nesta fase final por alguns casos que são exteriores à política, nomeadamente o caso de Tancos. Mas o caso de Tancos não é exterior à política. Exterior à política em termos de programas eleitorais e daquilo que está a ser tratado na campanha eleitoral. Ah não, mas é que nós numa eleição não olhamos só aos programas eleitorais e às propostas que os programas contêm. Olhamos também à postura com que as pessoas estão na política e à forma como as pessoas se propõem a governar. E aquilo que nós sabemos é que se o Dr. António Costa diz que nada se sabia daquilo que se passou em Tancos, que o Ministro informou o Presidente da Conselhia do Partido Socialista, mas não informou o líder máximo do PS e Primeiro-Ministro, se assim é, então nós ficamos a saber que no Governo liderado pelo Dr. António Costa, este ou um no futuro, se ele ganhar as eleições, os Ministros não articulam devidamente com o Primeiro-Ministro questões da máxima importância. É evidente que no cotidiano muita coisa não se articula com o Primeiro-Ministro. É humanamente impossível. Agora, as coisas de maior relevo, inclusive da soberania nacional, da área da defesa nacional, da área do funcionamento da justiça, nós ficamos a saber então que nada é articulado com o Primeiro-Ministro. É isto que eu disse. Doutor, pensa que a postura do Dr. António Costa não é mais adequada? A postura que o Dr. António Costa teve ontem, eu até admito, eu até admito, o Dr. António Costa nem sequer tenha ouvido o que eu disse à tarde, na declaração que fiz, digamos assim, e que o tenham induzido em erro, porque a resposta que ele dá é completamente descontextualizada daquilo que eu disse, completamente. Então, admito, e na próxima como ele respondeu, logo passado muito pouco tempo, admito que nem tenha ouvido. E contaram-lhe o tempo da justiça. O caso ainda está neste momento, não era de esperar pelo tempo da justiça, esperar que houvesse, de facto, um desfecho neste caso de tangos para depois fazer declarações mais concretas e não estar aqui a supor que o Primeiro-Ministro saberia ou não saberia, ou se não sabia, seria grave. Até neste momento não sabemos o que é que ele sabia, de facto, não é? Pois, mas também não é a justiça propriamente que vai determinar a parte política. A justiça restringe-se à componente judicial. E eu à componente política. Eu não fiz aqui declarações sobre a responsabilidade judicial, ou criminal, aqui até, do professor Azeredo Lopes. Não fiz nada, não tenho o que fazer. Eu já nem ministro é. Não tenho nada, não é nada comigo. Agora, a avaliação política disto tudo não só deve ser feita como eu, como líder da oposição, eu tenho a obrigação de o fazer. É a minha obrigação. O doutor António Costa gostaria que ninguém falasse sobre tangos e que isto, pura e simplesmente, passasse despercebido. Mas isso é completamente impossível, porque, como eu tenho oportunidade de dizer, é um caso gravíssimo. Agora, aquilo que não seria sensato da minha parte, e seria da minha parte uma contradição, é eu vir agora falar sobre a componente judicial. Mas eu não falei sobre a componente judicial, eu fiquei exclusivamente na componente política. E isto é só política. Sabia ou não sabia? Então, se sabia é uma coisa, se não sabia é outra. Ambas mais. Mas isto é o meu dever. Perguntar-lhe como é que responde à crítica de António Costa de que muda de princípios a cada dois dias, e também perguntar-lhe se o PSD vai do ponto de vista formal, não sei se através do Parlamento, ou eventualmente, tomar alguma diligência para ouvir os envolvidos neste processo, nomeadamente o Primeiro-Ministro, voltar a questões a António Costa. Esta última respondo-lhe já, portanto, iremos pedir, se não for hoje ou na segunda-feira, uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento. Pronto. A sua outra questão era eu mudar de convicções de dois em dois dias. Eu, se há característica... Eu sei, eu sei, eu sei. Eu estou a comentar aquilo que o doutor António Costa disse. O doutor António Costa diz isso, repito, só posso entender, não tendo ouvido aquilo que eu disse, porque se há coisa, que é uma característica minha, é mesmo essa. é não só não mudar de princípios, como ser até, vá lá, quase teimoso naquilo que são os meus princípios. E aquilo que são os meus princípios, eu sou de uma fidelidade a esses princípios total. E as pessoas conhecem-me há muitos anos. Há mais anos que o doutor António Costa, que apesar de tudo, eu sou quatro anos mais velho. Ele diz que tem 58, eu tenho mais um bocadinho. Não muito, mas mais um bocadinho. Portanto, volto a repetir, é tão absurdo aquilo que o doutor António Costa diz relativamente ao que eu disse, porque eu não disse, que eu acredito que ele não tenha ouvido e o seu staff o tenha induzido, por um lado, no meio do nervosismo da campanha, o tenha empurrado para fazer um comentário sobre o que não existiu. É aquilo que eu disse. Colocando a coisa no sabia ou não sabia, colocando a coisa no sabia ou não sabia, não está a ferir aqui a produção de inocência de Azevedo Lopes? Ou seja, já está a assumir que existe alguma culpa? Não, eu estou a dizer, o primeiro-ministro sabia ou não sabia? Se sabia, é de uma maneira. Se não sabia, é de outra. Onde é que isto está? No plano judicial. Em lado nenhum. Não estou a dar nenhuma sentença. Não estou a dar nenhuma sentença. Não estou a dizer se o professor Azevedo Lopes tinha muita culpa, pouca culpa ou nenhuma culpa. Nada, nada. Não há para onde pegar. Nada mesmo. Rafa Doutor, desculpa, eu quero fazer uma pergunta também. Está a partir do princípio que Azevedo Lopes sabia de alguma coisa? Sim, e o que está claro, não é, é num SMS que está no processo e ela dizer que sabia. Estas declarações, estas suas declarações e depois as declarações do Doutor António Costa, portanto, depois a resposta do Doutor António Costa, queria saber até que ponto é que acha que isto pode afetar um eventual entendimento entre os dois após as eleições sobre as reformas de que tanto tem falado, não é? Sobre as reformas estruturais. Certo, naquilo que a mim concerne, não é? Eu, como tenho dito desde o primeiro dia, eu, desde o meu dia em que sou presidente do PSD, eu coloco Portugal em primeiro lugar e é isso, aliás, o slogan que nós temos adotado, Portugal em primeiro. Portanto, se Portugal está em primeiro, eu passo por cima das relações pessoais e neste caso nem sequer é das relações pessoais, é de um incidente ligado à campanha. Portanto, isso, nós, quando estamos num cargo de grande responsabilidade, nós não podemos pôr as componentes e motivas e as simpatias ou antipatias pessoais à frente, nós temos de pôr o interesse do país à frente. Portanto, isto, para mim, não afeta rigorosamente nada naquilo que são os princípios que eu defendo e nesse aspecto também estou convencido que do outro lado é a mesma coisa, digo isto com sinceridade. O secretário-geral do Partido Socialista teve a oportunidade de dizer no recente roteiro que fez pela Estrada Nacional nº 2 que Portugal tem uma dívida para com o interior do país. A pergunta que eu lhe queria fazer era esta, se no próximo dia 6 de outubro for eleito como o próximo Primeiro-Ministro, há condições para começar a saldar essa dívida? Em primeiro lugar, estou de acordo que o país tem uma dívida com o interior. Nesse aspecto estamos de acordo, mas eu penso que isso é unânime em termos nacionais e transversal aos partidos todos. A questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca nem são tão poucas medidas que estamos dispostos a aplicar, porque todos temos ideias e medidas para isso, aquilo que é fundamental é ter ou não ter a coragem para o fazer. É isso que eu tenho vindo a dizer nestes distritos do interior. Ter ou não ter coragem para o fazer. Para ter essa coragem para o fazer há um ponto absolutamente fundamental, é ter desprendimento do poder. E sem desprendimento do poder nós não temos coragem de tomar medidas que são importantes para o país, mas que podem chocar com os interesses eleitorais. Porque quando nós governamos o país única e exclusivamente a olhar para os interesses eleitorais, nós concentramos os investimentos e a nossa atividade onde há votos. E se nós concentrarmos a nossa atividade, não é concentrarmos, mas também olharmos para onde não há votos, naturalmente que é preciso coragem, do ponto de vista político é preciso coragem para isso. Para isso é preciso ter desprendimento do poder. Ora, desprendimento do poder é o que eu tenho, graças a Deus, sempre tive, particularmente agora. E portanto, o desprendimento necessário eu tenho, a coragem necessária também tenho, e depois logo se vê o resultado nas eleições seguintes. Mas eu acho que é isto que é preciso avaliar, quem é que está na política com vontade e coragem para o fazer, ou sem vontade, sem coragem e sem o desprendimento necessário ao poder. As medidas em concreto, enfim, elas não variam muito de partido para partido, porque elas também não são muitas, 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 são aquelas que nós sabemos que são no quadro da discriminação positiva. Doutor, Jerónimo Sousa acusou de estar a capitalizar. Uma coisa é estar à procura de poder concorrer umas eleições para ganhar. Outra coisa é estando no poder não tomar as decisões que se devem tomar com medo de o perder. São coisas completamente diferentes. Jerónimo Sousa está a acusar o PSD, acusou esta manhã o PSD de capitalizar esta situação em torno do caso de Tancos para poder capitalizar em torno da campanha eleitoral. Aquilo que eu lhe pergunto é como é que responde a Jerónimo Costa que deu mesmo a atender que... A Jerónimo Costa. A Jerónimo Sousa como é que responde a Jerónimo Sousa quando ele também dá a entender que de facto o PSD está a aproveitar isto porque tem de facto o programa esvazial. A posição do Partido Socialista é obviamente incómoda nesta coisa de Tancos porque são os primeiros responsáveis. Mas a posição do Bloco de Esquerda e do PCP não é nada nada cómoda porque aprovaram um relatório no Parlamento na Comissão de Inquérito que lavou ou procurava lavar mais branco toda esta situação que agora veio à superfície por força da acusação. Portanto, obviamente que o líder do PCP tem dificuldade em lidar com isto porque não tem a consciência tranquila relativamente àquilo que os seus deputados fizeram em sede de Comissão de Inquérito aprovando um relatório que estava objetivamente longe daquilo que era a verdade que a Comissão de Inquérito devia apurar. Obrigado. 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 O que é que fala sobre a mensagem que traz estes agentes no interior? O que é que quer passar aqui hoje nesta visita? Bom, eu estou aqui em Castelo Branco mas já estive aqui há mais tempo atrás em Porto Alegre e agora no quadro da campanha em Beja, em Évora e irei estar na guarda e em Bragança. Portanto, a mensagem que eu trago não é uma mensagem específica para Castelo Branco é uma mensagem para o interior como um todo e tem a ver com aquilo que eu acabei de responder há bocado. Nós temos no nosso programa medidas e caminhos a seguir no sentido de reverter esta situação de cada vez maior abandono do interior mas, repito, as nossas medidas não são absolutamente, não fazem nenhum milagre como as medidas dos outros não fazem milagres. Aquilo que pode efetivamente inverter a situação é a vontade política e a coragem para o fazer, coragem neste sentido, coragem de trazer investimento para aqui onde há menos pessoas e menos retirando do sítio onde há votos. Isto é preciso ter coragem são as regras da democracia que como sabem está muito longe de ser perfeita mas muito longe mas ainda continua válida a afirmação de Churchill que é o menos mal dos regimes e portanto o menos mal tem muitos defeitos e um deles é este nós temos de ter a coragem necessária para passar por cima desses defeitos e sermos mais fortes que isso. Penso que a minha carreira política até agora para onde eu passei demonstra que é isso que eu até gosto de fazer sei fazer e gosto de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.